Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, agradecemos ao Senhor por este momento e esta oportunidade de poder conversar com você a respeito das lições bíblicas referente aos jovens. Desta feita, neste último trimestre de 2021, nós vamos estudar sobre a escatologia bíblica. E resolvemos então fazer este gráfico que trata do calendário escatológico, os eventos sequenciais da escatologia bíblica. Se a escatologia bíblica trata sobre o futuro, sobre o que vai acontecer no futuro, então é lógico que a gente pense como se fosse uma sequência de eventos que devem acontecer. E aqui nós colocamos dessa forma bem didática, para facilitar o nosso aprendizado, tá bom? Eu sei que vai divergir de algumas outras opiniões, porque a Assembleia de Deus adota o dispensacionalismo, o pré-milenismo, o arrebatamento da igreja como o evento principal que dá origem ou dá sequência aos demais, tá? Então nós temos dez pontos, dez sequências. Eu sei que tem outros assuntos, outros temas que entram dentro desses aí, mas é somente para nós termos uma panorâmica do que é que a escatologia da lição dos jovens vai estudar. Então, o primeiro evento que abre o calendário profético, que é a esperança da igreja, é exatamente o arrebatamento da igreja. Porém, irmãos, antes disso, nós temos algo que é importante que se diga, porque também está relacionado com a nossa esperança. Por isso que no livro aqui do pastor Antônio Gilberto, ele também coloca como segundo plano aqui a questão do estado intermediário dos mortos, né? Para onde vai uma pessoa que morre com Cristo? Para onde vai uma pessoa que morre sem Cristo? O que é o Hades, o que é o Seol, o que é o paraíso, o que é o inferno? A pessoa, quando morre, ela está dormindo, como dizem algumas igrejas. A pessoa, quando morre, ela vai reencarnar, como dizem outros pensamentos, outras ideias religiosas. Então, esse ponto é muito importante estudar a questão do estado intermediário dos mortos. Eu ainda estou devendo fazer um vídeo mostrando um outro gráfico que a gente trata sobre isso, ok? Então, meus amados, o evento que abre, de fato, o calendário escatológico é a suprema esperança da igreja, que é exatamente o arrebatamento, que é a vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus tem feito essa promessa. Mateus 24 fala sobre isso. João 14 também trata sobre isso. A gente pode citar também as cartas paulinas, ele também trata detalhadamente sobre essa questão. Nós temos ainda a citação de Judas do livro de Enoque. Para mim, esta citação do livro de Enoque é a mais antiga que fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Enoque tem essa visão do Senhor vindo como seus milhares de anjos para fazer justiça, para punir os índios. Então, já existe esse conceito da vinda do Senhor há muito tempo, ok? Passando a questão do arrebatamento da igreja, nós temos a ascensão do anticristo, o filho do pecado, como diz a palavra do Senhor. Então, esse personagem, ele vai aparecer no cenário político. Creio eu que o mundo está como se fosse um grande palco armado para receber a vinda desse personagem, desse ser, desse homem político que vem para resolver os problemas da humanidade. Penso eu que, como ele vem como uma espécie de messias, os judeus vão aceitar como messias, na realidade, muitas outras religiões esperam o seu messias. Os muçulmanos também esperam o seu messias. As religiões hindus esperam o seu avatar, aquele ser que vem para transformar a humanidade. E, de fato, ele vai aparecer nesse cenário político. Pensamos que ele vai resolver principalmente aquele problema árabe-israelense, aquele problema que existe ali dos muçulmanos em relação à mesquita de Al-Aqsa, em relação ao Templo de Jerusalém. Se aparecer um personagem nesses tempos prometendo a solução para aquele problema, com certeza ele vai ser aceito como alguém muito importante para o mundo. Então, é importante a gente estudar sobre a ascensão do anticristo como esse segundo evento, digamos assim, da escatologia bíblica. E aí, é claro que nós vamos ter a grande tribulação, porque, até então, o anticristo não vai se revelar quem ele é, mas, no período tribulacional, ele vai se revelar, ele vai se mostrar quem ele é de fato. Segundo Jesus, em Mateus 24, ele vai sentar no templo, querendo parecer Deus, reivindicando a adoração para si mesmo. E é aí que os judeus vão entender que eles estavam enganados ao aceitar um messias que pedem a adoração para si mesmo, não é? Então, aí nós temos esse período da grande tribulação, que também vai ser muito importante. A grande tribulação é descrita no Apocalipse. Sete selos, sete trombetas, sete taças da ira de Deus. São esses eventos que compõem a grande tribulação, começando no capítulo 5, indo até o capítulo 18 de Apocalipse. Finalizando a grande tribulação, terminando a grande tribulação, nós temos aí, então, a vinda gloriosa do Senhor Jesus, quando ele vem em glória para todas as nações, para todo mundo, especialmente também para Israel, ok? Para livrar Israel, porque até então Israel terá rompido o seu acordo com o falso messias, com o anticristo. Então, ele vai investir contra a nação de Israel, a regimentar outras nações para vir contra a nação de Israel, não é? E a Bíblia diz que essa batalha vai acontecer no Vale de Mergido, que é a batalha do Armagedom, e é quando Cristo vem em glória para livrar o seu povo. Meus irmãos, o próximo evento aí, depois da vida gloriosa, é exatamente o julgamento das nações, que Jesus fala em Mateus, se não me falha a memória, 25, quando ele trata sobre isso daí, que haverá uma separação entre bodes e ovelhas, não é? O julgamento das nações. Nós temos também a implantação do reino milenial de Cristo, ok? Jesus vem para implantar o seu reino milenial. É importante que se diga que o reino de Cristo, enquanto ação interior do homem, porque Jesus disse que o reino de Deus está entre vocês, está em nós. Então, ele estava falando da transformação do reino de Deus. Estava falando do que significa o reino de Deus, o significado do reino de Deus dentro de uma pessoa. Isso não quer dizer reino político, não é ainda um reino político. O Senhor Jesus vem posteriormente, nesse momento aí, para implantar o seu reino sobre toda a terra. Haverá uma mudança, não é? Na estrutura da terra, na biologia, na própria natureza. Tem muitos textos de Isaías que tratam esse respeito. Os animais, eles vão ser, eles não vão ser ferozes. A ursa, por exemplo, vai pastar junto com a ovelha, com a vaca. A criança vai colocar a mão no ninho, na toca da serpente. Não vai acontecer nada. Então, está falando de um período de paz, de fato, que vai acontecer. É bom que a gente lembre que o que marca o início desse milênio é exatamente a prisão de Satanás, ok? Ele vai ser preso. Mas aí, ele vai depois ser solto, que é esse ponto 8 aí. Ele será solto. E aí, ele vai fazer uma revolta. Esta revolta vai ser debelada, vai ser destruída rapidamente, porque o Senhor vai fazer desta forma, ok? E aí, nós temos o julgamento final dos mortos ímpios. E é exatamente o grande trono branco, tá bom? Tão grande trono branco é quando vai acontecer também, nesse meio tempo aí, a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é exatamente daqueles que participaram do arrebatamento da igreja, dos mortos, dos crentes que estavam mortos, dos fiéis que estavam mortos, mas que ressuscitarão para participar do arrebatamento das rodas do cordeiro. Daniel fala sobre isso, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterna. É exatamente nesse período aí do julgamento, do julgamento do trono branco, onde eles vão ressuscitar para participar desse julgamento, ok? Terminado esse julgamento, o próximo evento é exatamente o eterno e perfeito estado, que é aquele período de paz eterna, quando o mal definitivamente será preso na pessoa do próprio diabo, dos demônios, serão presos eternamente. E a ação do mal não vai mais existir. Não está se falando da extinção do mal, como dizem algumas igrejas, como dizem algumas ideologias, alguns pensamentos teológicos que tratam sobre isso. A questão do universalismo, diz que todos no final serão salvos, e a questão do aniquilacionismo, que diz que no final, eles vão aniquilar a tudo que é, aqueles que não aceitaram, como os satanais, o diabo, como os demônios, como as pessoas que preferiram ficar do lado do diabo. Então, essa ideia prega que Deus vai aniquilar todas essas pessoas, todos esses seres, tá bom? Mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia fala de um sofrimento eterno. Assim como ele fala, como a Bíblia fala também, de um estado eterno, de um estado de pureza, de um estado de paz, aonde não haverá mais guerra, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, nem coronavírus, não haverá câncer, AIDS, nada mais disso, porque será um eterno estado de paz, de tranquilidade, de harmonia, porque o Senhor estará a reinar. Então, meus amados, esse calendário se propõe a isso, tá bom? De nós estudarmos, pelo menos de maneira panorâmica, nós fizemos aqui uma abordagem rápida, somente para mostrar para os irmãos sobre esses aspectos, mas é claro que cada um desses assuntos merece uma atenção especial. A gente precisa estudar com muita reverência a questão escatológica. Alguns grandes expositores, homens de Deus, até evitam tratar sobre ela, exatamente pelo fato de que não querem cair no terreno comum de especulação, mas acredito eu que é possível estudarmos, é possível nós fazermos afirmações sem, no entanto, cair no terreno da especulação, da adivinhação, como alguns realmente tentaram fazer. Há um livro aí publicado, por exemplo, pela CPD, onde o autor trata deste assunto e ali fez algumas previsões, não é, no livro, que acabaram não se cumprindo. Então, o que nós precisamos ter é uma consciência de como tratar deste assunto, sem fazer, sem tentar fazer adivinhações, mas procurar o contexto cultural, histórico, saber o que aquela palavra significava naquela época e como ela aponta para o futuro, porque é isso que a gente precisa saber, não adianta ficar apenas numa interpretação histórica, eu gosto desses viés interpretativos, para mim, todos eles são válidos, todos eles são válidos, agora, é muito complicado quando se escolhe apenas um e se foca somente naquele, sendo que existem elementos que você junta com os demais e aí você pode ter uma interpretação mais fundamentada naquilo que a gente espera que seja verdade. É claro, meus irmãos, estamos falando de um assunto muito complexo. De todos os assuntos da teologia cristã, a escatologia, sem dúvida, é um dos assuntos mais complexos, porque nós estamos falando do futuro e o futuro não é algo que ficou muito claro, não ficou muito límpido. Precisamos estudar, precisamos entender o que a palavra de Deus diz, porque o Senhor também deixou muitas pistas, deixou muitos sinais, então, são esses sinais que nós vamos estudar, são essas pistas que nós vamos estudar e tentar chegar a um denominador comum mediante oração, busca do Espírito Santo, para que haja uma iluminação melhor e assim a gente entenda melhor sobre esse assunto, tá bom? Então, eu agradeço a Deus vocês estarem aí conosco, se você quiser, faça os seus comentários, compartilhe esse vídeo, também, pegue esse gráfico, procure estudar cada um deles, eu vou, na medida do possível, tratar sobre cada um deles também, mostrando os gráficos que já existem, por exemplo, o Estado Intermediário dos Mortos, nós já temos um que fala sobre isso, temos outro que fala sobre o arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo ainda não tem, vamos fazer, grande tribulação também temos que fala sobre isso, e aí, a vinda gloriosa, o Armagedon, também ainda não temos, então, o que temos aí, basicamente, são esses, o reino milenial também, nós temos, o julgamento do trono branco, também nós temos, então, tá faltando alguns gráficos aí que eu ainda vou fazer, e eu peço que os irmãos olhem, nos ajudem em oração, tá bom? Para que a gente consiga fazer esses trabalhos, e até o final do ano, a gente tenha um melhor embasamento sobre este assunto, eu agradeço vocês, em nome de Jesus, amém.